Oi, o AgroRecord está começando agora, então confere comigo o que nós preparamos para a edição de hoje. O fechamento de feiras livres e de supermercados por conta de decretos para evitar a disseminação do coronavírus impacta a economia de pequenas e médias propriedades rurais. E o clima quente e chuvoso favorece a produção do maracujá azedo. A qualidade dos frutos colhidos em Goiás tem surpreendido. Goiás se destaca na adoção de medidas para seguir o programa nacional de bioinsumos. Nesta edição nós vamos explicar o que são e a importância dos bioinsumos para a produção agropecuária e o meio ambiente. E ainda, o programa que leva a alimentação boa para crianças que não estão podendo ir à escola e ao mesmo tempo ajuda a manter a renda de produtores da agricultura familiar. Esses e outros assuntos agora no nosso AgroRecord. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, com o cumprimento dos decretos municipais e também estadual, muitos supermercados e feiras livres pararam de funcionar. Se de um lado o comerciante sofre com a falta de vendas, do outro, quem é afetado quando o consumidor não compra é o produtor rural. A gente foi conferir como os homens e mulheres do campo estão enfrentando esse período na pandemia. Com o comércio fechado por causa do decreto, o reflexo chegou também na SEASA. A central abastece os comerciantes que trabalham com alimentos. Sobe a mercadoria, fica muito ruim para vender. Aí o pobre não ganha dinheiro e o rico ganha muito dinheiro e muito mais caro para o consumidor. Se por um lado existe o medo de ser contaminado, por outro, existe a preocupação em sustentar a família. A gente tenta, né, o máximo que pode é prevenido, é usando amastro, usando álcool. Nós aqui produtor, eu acho que todos estão do mesmo jeito que eu. A gente chega a perder dor de sono. É medo mesmo. A gente vem trabalhar, tem medo de trabalhar, mas nós se sentimos obrigados a trabalhar. Aqui na SEASA a movimentação é constante, inclusive de fornecedores de outros estados. São frutas, verduras, alimentos que chegam de todos os cantos do Brasil. Mas especialmente aqui em Goiás, quanto é que prejudicou tanto essa paralisação de algumas atividades? O comércio realmente sentiu. Mas e o sistema produtivo, o sistema de comércio e de distribuição aqui dentro, como ficou? Bom, a queda é substancial, porque o setor, por exemplo, o segmento dos feirantes, por exemplo, é uma demanda altíssima, né, de compradores, né. Então, quando, no caso do fechamento, quando restringiu o funcionamento das feiras e outros comércios mais, afetou consideravelmente. Ou seja, a demanda, teve baixa demanda e a oferta continuou normal. É, agora as coisas começam a dar uma caminhada melhor, né, começam a pegar aí corpo de novo, né. Porque a SEASA que distribui, né, gente, se quem recebe, se quem precisa dessa distribuição, não precisa desse produto, automaticamente superlota ali. Os produtores têm prejuízo também, né, e isso acaba refletindo lá no campo, né. Olha, ainda hoje nós vamos mostrar uma reportagem sobre os gansos que conquistaram o coração de um feirante lá em Rio Verde. A obediência dos animais ao dono chama a atenção nas ruas e nas redes sociais. Olha aí que bacana, gente. A gente aproveita também para aprender um pouco mais sobre essa ave curiosa no nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Certamente, você já ouviu falar que alguns gansos são usados como vigias de casa ou de algum lugar, né. Tipo um cão de guarda, assim, mas para isso eles precisam ser adestrados. Será que é fácil adestrar um ganso assim como se adestra um cachorro? Essa é a nossa primeira pergunta do dia de hoje, é o nosso Mito ou Verdade. Será, gente? Quando eu era criança lá em Minas Gerais, tinha um moço, deixa eu contar essa história rapidinho. Tinha um moço, o seu Eurípides, que limpava arroz. E toda vez que a gente ia lá para limpar arroz, meu pai era produtor, o danado do ganso, minha mãe falava, cuidado que esse bicho corre atrás de você. Eu tenho medo de ganso, viu. Agora, se der para adestrar, vai ser bom demais. Olha só, um ganso é tão fácil de ser adestrado quanto um cachorro? Será que é mito? Ou será que é verdade? A gente conta para você já já, viu. Olha, esse tempo de calor e chuva aqui em Goiás favorece a produção do maracujá azedo. Você gosta? Que é usado em sucos, polpas e também receitas doces e até salgadas. A qualidade dos frutos colhidos tem surpreendido muita gente. Quem foi ver isso de perto foi o Leonardo Gonçalves. Ele foi lá para Goianápolis e vai mostrar para a gente agora. Que o maracujá é uma delícia, ninguém tem dúvida. Essa fruta, que é a cara do verão, é uma das mais produzidas no Brasil. O país é o maior produtor mundial. Segundo o IBGE, em 2019, o Brasil produziu 593 mil toneladas da fruta. Isso significa que somos responsáveis por 70% da produção mundial. A fruta é repleta de benefícios. Além de ser um calmante natural, a polpa é rica em vitaminas do complexo B e C, responsáveis pela manutenção de nossa saúde mental e emocional. Por isso, há cerca de dois anos, o Sérgio Luiz começou a cultivar maracujá. Ele plantou 100 pés para ver como seria a adaptação ao solo e clima de Goiás. E deu certo. No período de colheita, os maracujás ficam viciosos e bem grandes. Os pés de maracujá, gente, soltaram a florada. Está vendo só? Olha a quantidade. De agora até o momento de colher as frutas, são cerca de 60 dias. Então, da soltada da florada até a colheita, 60 dias. Ô Sérgio, tem que ter muito manejo. O maracujá é uma planta exigente? É muito exigente. Nós precisamos, usamos bastante o esterco de gado, usamos herbicida, né? Se usar corretamente, a produção será muito boa, essa safra. Todo dia você tem que vir aqui nos pés de maracujá? Todo dia tem que fazer a polonização da flor. Todo dia abre uma flor diferente. A produtividade média brasileira é de 12 a 17 toneladas por hectare. Aqui na fazenda do Sérgio, ele está conseguindo colher cerca de 150 frutas por pé. É uma quantidade excelente. Só o preço, que não está muito bom, não. Pela saca de 12 quilos, o agricultor está conseguindo vender por 30 reais na Seasa. Por isso, ele está pensando em vender direto para quem produz a polpa. Porque o maracujá produzido aqui tem uma diferença. O BRICS, ou seja, o açúcar da fruta. O BRICS é o teor de açúcar que vem no maracujá, né? Que minha fruta está com um teor bem satisfatório. Quantos por cento? Está dando a 16 no tempo chuvoso, né? 16, 15. E o normal é? O normal geralmente é 11, 12. Ué, qual a explicação então? Porque a sua está... Seu maracujá está com o BRICS de 16. Eu creio que é o manejo ou a terra, né? Que é muito boa. Para ter um excelente nível de açúcar, o manejo correto é fundamental. Além disso, a irrigação contribui, já que o maracujá é uma fruta que gosta bastante de água. Essa área aqui tem um hectare e meio. O Sérgio plantou mil pés de maracujá. Tem cerca de quatro meses que ele fez um plantio. E olha só, já está saindo maracujás. Para a planta subir no estaleiro, ele usou bambu e aqui tem um arame. Veja só, com quatro meses já está produzindo maracujá. É um maracujá precoce, porque a média é que do plantio a primeira carga, a média de tempo aí de uns seis meses. A previsão é que em junho, esses estaleiros estejam carregados com frutas grandes e no ponto de colheita. Vai ser a primeira carga de maracujás. Logo depois da colheita, é preciso fazer a retirada da galhada, para que o maracujaseiro solte uma nova florada. E o agricultor aproveita cada espaço por aqui. Ô Sérgio, entre os pés de maracujá, tem pé de giló, tem pimenta. Por quê? Porque eu aproveito o espaço, por causa da entre safra, né? Acaba o maracujá e já entra com a colheita do giló. E da mesma forma com a pimenta, né? Esse aqui? É o giló preto. O giló preto. Isso. A pimenta é a qual que você tem? A pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. É. Então acabou a safra do maracujá, você já tem outro para colher? Eu já tenho outra plantação para colher. Você trabalha com o que mais aqui na fazenda? Eu tenho a banana, tenho o mandioca e tenho peixe também. Trabalha com peixe? Peixe. Ou seja, você não para em momento nenhum, hein? Não. Quando você está aqui nos pés de maracujá, você está olhando outra coisa, tratando os peixes? Tratando os peixes, galinha, porco e beira. O campo não para, né? Não, não para. Aqui você tem que ter uma fonte de renda, que seja de um, que seja de outro, sempre tem que estar produzindo. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Hoje o nosso assunto é o programa Líder Agro do Senar Goiás. Uma capacitação voltada principalmente para os jovens que querem entender, atuar e liderar ações relacionadas ao agronegócio. Bem-vindo, Lucas Tomé. Ele é coordenador técnico do Senar Goiás e vai explicar para a gente o que é ensinado no Líder Agro. Conta para a gente, quem faz esse programa, o que aprende? Bom, o Líder Agro é um programa que tem como objetivo formar novas lideranças regionais do agronegócio aqui no Estado de Goiás. Ele tem 10 módulos que vai desde a liderança e gestão de pessoas, empreendedorismo e plano de negócio, novas tecnologias relacionadas ao agronegócio, marketing, uso de redes sociais no agronegócio, como desenvolver negócios inovadores, além dos três módulos novos que criamos agora para 2021, que é comercialização no agronegócio, técnicas de negociação que são usadas nessas transações comerciais no agronegócio e o módulo de legalidade da propriedade rural, que vem aí abordando quais são as principais leis e os principais cadastros que essas empresas rurais têm que cumprir para estar legalmente cadastradas e cumprindo essas leis da ação. Agora, antes da pandemia, a gente tinha os cursos do Senar que eram presenciais, tinham cursos que eram presenciais, que é o caso desse curso. E agora, a distância, como é que funciona isso, já que o agro é cheio de coisas tão práticas? Bom, esse programa era um programa que era presencial e a gente migrou ele para o sistema de educação à distância. Então, hoje, esse programa é mediado por tecnologia, as aulas são ao vivo, o professor ministra essas aulas através de uma plataforma online e os alunos interagem ali ao vivo com esse professor. Esses módulos, eles têm em torno de oito horas, eles podem ser solicitados em horários flexíveis, mesmo à noite ou finais de semana, sábado ou domingo. E para solicitar esses módulos, basta procurar o sindicato rural de cada município. É, a gente sabe que no agronegócio hoje, a empresa do produtor é a propriedade dele. Então, é importantíssimo estar buscando conhecimento. Muito obrigada pela sua participação, por esclarecer aqui sobre o Líder Agro. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade de hoje. A seguir, nós vamos falar sobre a produção e o uso de bioinsumos. Você sabe o que é isso? E a importância deles para a agropecuária e o meio ambiente. Hoje, ainda você vai ver produtos do campo que seriam usados na merenda escolar, que estão sendo distribuídos para alunos. Isso ajuda a manter a renda de produtores da agricultura familiar. Eu volto já. É muito bom ter a sua companhia aqui no AgroRecord. E agora, nós vamos para a nossa primeira resposta do mito ou verdade de hoje, que é sobre o ganso. A pergunta é a seguinte, um ganso, será que é tão fácil de ser adestrado quanto um cachorro, por exemplo? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Quantas pessoas têm um bicho de estimação diferente, gostam dos animais, têm carinho para cuidar e ensinar? E aí, um ganso é tão fácil de ser adestrado quanto um cachorro? Isso é mito ou é verdade? Cadê? É verdade, gente. Olha só, o ganso pode ser facilmente adestrado. E assim como os cães, os gansos têm uma ótima audição. Também tem um sentido de olfato muito eficiente. E além disso, a visão dessa ave é incrível. Não apenas quando comparada com a de cães, mas também comparada com a nossa, viu? Já já tem mais uma pergunta. Agora, se você vai adestrar um ganso ou não, depende da coragem, né, meu amigo? Mas, de todo jeito, é um animal maravilhoso, uma ave linda, né? E olha, 1.400 pessoas conseguiram uma vaga de emprego no setor agropecuário em Goriás. Olha que notícia boa. Os dados são referentes ao mês de fevereiro e foram divulgados pelo Caged, do Ministério da Economia. O Estado volta para o primeiro lugar no ranking de empregos entre os estados do Centro-Oeste. O aumento de vagas no setor ocorreu principalmente pelas contratações para a produção de lavouras temporárias e para a pecuária. Considerando outras atividades ligadas ao agro, são mais 721 postos de trabalho nas agroindústrias e outros 561 em serviços de alimentação. É por isso que eu sempre falo para você aqui, ó. Tem que correr atrás de conhecimento. A gente sempre fala do Senar. Tão bom, você vai lá, tem conhecimento técnico em cima daquilo e todo produtor rural que eu converso. Gente, lá no campo, que os nossos repórteres conversam, eles sempre dizem que o que eles mais precisam é de mão de obra qualificada. Então, Thais, você está vendo. O mercado está aberto, corre e aproveita. Vai estudar sobre agronegócio, que é o mercado promissor, viu? Olha, gente, o mercado de bioinsumos na América Latina deve crescer cerca de 40% este ano. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma live do sistema FAEG-SENAR para discutir esse crescimento. O estado de Goiás é destaque nacional de boas práticas na utilização de tecnologia de produção de bioinsumos. Veja agora na nossa reportagem. Na legislação brasileira, os bioinsumos são definidos como qualquer produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinados ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários. São usados na agricultura e também na pecuária. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mercado brasileiro de bioinsumos movimentou 675 milhões de reais em 2019, um crescimento de 15% em relação a 2018. Até o final deste ano, há uma expectativa de avanço em mais de 40% no mercado de bioinsumos em toda a América Latina. Em maio do ano passado, o Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, como forma de estimular os estados a criarem políticas públicas que viabilizem o avanço desta alternativa, que se tornou um grande aliado do setor produtivo. Esse foi o tema de uma live realizada na terça-feira, dia 6, no canal do YouTube do sistema FAEG-SENAR, que teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A live apresentada pelo presidente da FAEG, deputado José Mário Schneiner, também contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, do secretário da Agricultura de Goiás, Antônio Carlos de Souza Neto, e representantes do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumo, da Embrapa e do Grupo Associação de Agricultura Sustentável, o GAS. Goiás é considerado destaque na adoção de práticas de utilização da tecnologia de produção, com a utilização de bioinsumos. No mês passado, o governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que instituiu o programa estadual de bioinsumos. A proposta é tornar Goiás referência nacional em agricultura e pecuária sustentáveis, por meio do fortalecimento e da ampliação do uso de bioinsumos. Nós, goianos, temos que cada vez mais estarmos aí à frente, aí um pouco puxando um pouco a sardinha para nós de Goiás, o quanto nós já estamos realmente dedicados a poder expandir essa técnica e poder cada vez mais mostrar uma produção sustentável no nosso estado de Goiás, e, sem dúvida alguma, acompanhada por todos os outros estados que também se preocupam em poder ter a sua área produtiva, mas, ao mesmo tempo, com as correções de acordo com as regras ambientais e com a preservação que nós sabemos o quanto ela é importante. Goiás tem sido uma referência nisso, nos maiores projetos do mundo hoje em recuperação ambiental. A ministra Tereza Cristina elogiou o estado de Goiás, que saiu na frente com o projeto de lei para a criação do programa estadual de bioinsumos. O estado de Goiás, em alinhamento com as diretrizes do Programa Nacional de Bioinsumos, está buscando definir iniciativas estaduais, forçadas nos bioinsumos, num programa estadual espelhado nas grandes balizas do Programa Nacional. Fico feliz em ver uma proposta pioneira e arrojada. A gente está ouvindo agora, pela primeira vez, essa palavra, bioinsumo. Então, a gente quer entender melhor o que são bioinsumos, né? E para entender isso, o que são os bioinsumos e a importância deles, nós convidamos o chefe-geral da Embrapa, Arroz e Feijão, Elcio Guimarães. Ele também participou dessa live realizada na terça-feira e tem muitas informações para compartilhar com a gente. Muito obrigada pela presença aqui. Primeiro, explica para a gente, com detalhes, o que são os bioinsumos. É difícil de fazer, difícil de conseguir ir lá para a minha lavoura. Olha só, a gente vê lavouras bonitas, verdes, saudáveis. Tem bioinsumo na lavoura hoje? Bem-vindo. Tem muito bioinsumo, Juliana. É um prazer em falar com vocês. Para nós, da Embrapa, Arroz e Feijão, trabalhar com bioinsumos é uma prioridade. Os bioinsumos são nada mais que aquilo que a gente usa, que vem de processo, tanto de processos relacionados à agropecuária, que são de origem vegetal, de origem microbiana, das plantas, que a gente acaba transformando e colocando-os à disposição do agro para fazer benefício ou trazer benefício às diferentes culturas com as quais a gente trabalha. Na realidade, é um processo ou uma tecnologia que tem origem em micróbios na própria planta ou nos animais que são usados na agricultura. A Embrapa tem feito um trabalho muito importante de pesquisa sobre bioinsumos. Conta para a gente quais são os resultados desse trabalho. O que vocês estão encontrando? Como eu disse, bioinsumos é uma prioridade não só para nós da Embrapa, para todo o agronegócio. E nós temos trabalhado, desde o ponto de vista de encontrar lá na natureza, a partir de prospecção, encontrar o que são esses micro-organismos que podem ser transformados em produtos para defender as nossas culturas, para estimulá-las a crescer, para fazer com que produzam mais. Ou seja, são oportunidades que nós temos de transformar essa fauna microbiana que está lá no campo em produto que vai favorecer o nosso agricultor. Especialmente o custo de produção desse agricultor, né? Quando é que o produtor vai ter acesso aos resultados dessa pesquisa? Muitos produtores estão assistindo a gente agora, veem que isso traz um bom resultado. A gente vê aqui o pessoal usando, vê que não é difícil, mas precisa ser estudado para ser usado de maneira correta para produzir mais. Quando é que esse produtor pode pegar esse documento na mão? Nós já temos vários produtos oriundos, né? Que são os bioinsumos. Nós temos produtos desenvolvidos aqui por nós, mesmo aqui na Embrapa, arroz e feijão, que servem para controlar, por exemplo, o bicudo do algodão, que é um problema sério. Dor de cabeça? Ou a mosca branca. Então, nós temos produtos... Outra dor de cabeça, produtor de feijão fica desesperado. Feijão, tomate, soja. Várias culturas. E temos também uma série de produtos que estão no que nós chamamos de pipeline, né? Em processos de avaliação, desenvolvimento final, parceria com o setor privado, porque são eles que transformam isso em produto. A nossa pesquisa chega ao agricultor através dos parceiros que nós temos, principalmente no setor privado. Então, nós temos hoje uma gama deles. Por exemplo, eu mencionei isso numa live que nós fizemos essa semana, do BiomaFos, que serve para trabalhar o fósforo no solo e disponibilizar o fósforo para as plantas. Nós sabemos que o fósforo é um elemento que custa caro e, através dos produtos biológicos, a gente consegue baratear o custo e dar mais sustentabilidade, que é um dos pontos fortes do bioinsumo, as lavouras brasileiras. Alegria para os produtores de banana, né? Que a gente tem muito aqui em Goiás. A gente sabe também que é uma técnica de produção sustentável e, em termos de custo e produtividade, o que a gente pode falar dos bioinsumos? O bioinsumo, hoje, vem para, na realidade, substituir ou trabalhar junto com os produtos sintéticos. Então, nós temos, hoje, os químicos que nós aplicamos e nós vamos, com o uso dos bioinsumos, diminuir a aplicação desses químicos. Consequentemente, nós estamos trabalhando em direção à sustentabilidade do nosso agronegócio, porque, ao reduzir a aplicação de químicos, nós vamos diminuir a contaminação ambiental, o custo de produção é menor, a rentabilidade é maior, ou seja, nós estamos, com os bioinsumos, e nós estamos trabalhando muito em direção à sustentabilidade do nosso agronegócio brasileiro. O senhor está aí, dentro desse ambiente, estudando, estudioso, sempre olhando. O senhor tem conhecimento do conteúdo, do plano estadual de bioinsumos? O que o senhor pode contar para a gente? Nós tivemos a felicidade, em maio do ano passado, temos o lançamento, pela ministra Tereza Cristina, do Programa Nacional de Bioinsumos. E agora, quarta-feira, dia 7, nós tivemos a aprovação pela Assembleia do Estado do plano estadual de bioinsumos, que é um plano que está alinhado com o plano nacional. E dentro dos seus vários objetivos, quero destacar pelo menos dois, que é o fomento à parte de pesquisa e desenvolvimento, que é o que nós fazemos dentro da Embrapa, que é trabalhar, como eu te falei, desde lá do campo, de encontrar os micro-organismos lá no campo até transformá-los em produto. Outro ponto relevante dessa Programa Nacional também, Programa Estadual, é a parte de comunicação, levar para a sociedade, levar quanto esses produtos, os bioinsumos, contribuem para a sustentabilidade. Que hoje, você não fala em agricultura sem falar em sustentabilidade. Então, um dos elementos desse plano também é comunicar à sociedade, comunicar aos usuários a importância do bioinsumo como produto que vai levar-nos em direção à sustentabilidade. Claro que nós estamos também trabalhando e interessados em fomentar, não só a pesquisa, como também a disseminação disso. E tudo isso está dentro desse Programa Nacional e também do Programa Estadual, que, como eu disse, foi aprovado pela Assembleia na última quarta-feira, dia 7. Conte com o AgroRecord para isso, viu? A gente quer agradecer imensamente ter atendido o nosso convite, nosso convite, né? Vim tirar as dúvidas aqui das pessoas sobre bioinsumos. E é muito bom saber a valorização do nosso agronegócio. Todo mundo sabe que tudo começa e termina lá no campo, especialmente agora na pandemia. A gente viu que foi o elo da corrente que ficou mais forte, né? Mais forte. Muito obrigada ao senhor, viu? Foi um prazer, Juliana. Conte conosco. A Embrapa está à disposição de vocês. E o tema de bioinsumos, como eu falei, é um dos pontos mais importantes que a agricultura tem olhando assim ao futuro. Tá certo. Muito obrigada. É sempre muito bom, né? A gente poder aprender mais e levar ainda mais soluções para o produtor rural, especialmente quando se trata, sabe de quê? Do custo de produção dele. Olha, gente, um agricultor pagou 300 mil reais por seis tratores em um sistema de leilões na internet. Mas era tudo falso, gente. Ele não recebeu nada e agora pede ajuda para a polícia para poder tentar reaver o dinheiro. O sonho de investir na chácara vai ter que ser adiado. Darlon já vinha pesquisando e juntando dinheiro para comprar seis tratores. Ele queria ampliar os negócios da família. Então a gente tem uma fazenda para começar a plantar soja. Eu queria comprar um trator, dois tratores para mim e o resto, aqui para a minha empresa eu ia ficar com três, total três, e os outros eu ia disponer. Só que o sonho virou pesadelo. Darlon encontrou na internet um site de leilões do Distrito Federal. A página era muito bem feita. Tinha fotos, contrato, endereço fixo e tudo para parecer real. O agricultor resolveu fechar negócio. Pegou empréstimo com o banco, juntou mais um dinheiro que tinha guardado e pagou os boletos. 300 mil reais no total. Para colocar um site no ar é muito fácil. Basta comprar um domínio e contratar um serviço de hospedagem. Esses valores não chegam a cem reais. E por conta dessa facilidade toda, tem muito criminoso agindo por trás da tela de um computador. Vou mostrar para você, este site, ele é falso. Sequer tem um CNPJ. O carro anunciado é um veículo de luxo. Está sendo vendido por cento e quinze mil reais. Já neste outro site, aí sim, um site verdadeiro, o mesmo carro, o mesmo modelo, o mesmo ano, está saindo por 350 mil, três vezes mais. Se você, ao buscar informações daquele site, verificar que existe um outro site idêntico ou similar ao nome daquele que está sendo apresentado para você, verifique o domínio do site. Verifique se algum deles é mais antigo, é de uma empresa estabelecida há muitos anos, e aquele que está cheio de ofertas, de propostas, mirabolantes, com valores muito abaixo do que o valor praticado no mercado, propostas como gratuidade no frete de envio do veículo ou da máquina adquirida, se ele é muito recente. Uma outra dica seria verificar se aquele site é hospedado no .com.br, uma hospedagem nacional, ou se ele é .com. Geralmente, esses sites fraudulentos são .com. hospedagens em empresas de outros países, o que dificulta muito a investigação policial. Darlan mora em Vianápolis, no interior do estado. Ele só percebeu que tinha caído num golpe porque os tratores não chegaram na data combinada, e depois disso, ninguém mais atendeu as ligações. Em horário, deu seis horas, ninguém chegou, ele bloqueou meu nome. O agricultor foi até Brasília no endereço informado no site, mas não encontrou empresa alguma lá. Dia 20, eu fui em Brasília, cheguei lá, era um depósito, um roxerifado da Polícia Federal. Tinha um senhorzinho lá, do Galpãozinho, por lá, falou, não, você não é o primeiro que passa aqui. Toda semana passa dois, três, quatro aqui, atrás desse pessoal. Darlan registrou a ocorrência, mas, neste caso, a investigação será feita pela Polícia do Estado de Origem, da conta bancária do criminoso. Essa investigação vai ser remetida para o Estado de São Paulo. Esses golpistas, eles acabam respondendo pelos crimes de estelionato e associação criminosa, além da lavagem de dinheiro. Gente, mas é brincadeira, né? O tal do bandido é o bicho vagabundo, não é não? A gente fica revoltado, sabe por quê? Às vezes a pessoa vai, o produtor rural, ele precisa muito de gente honesta para vender para ele, de gente de bem. Às vezes o produtor rural é uma pessoa mais simples que só quer trabalhar. É lógico, a gente tem que duvidar de tudo, né? O preço aqui que ele estava pagando nos tratores é um preço bem diferente do que a gente vê aí aonde se vende o trator. Mas é aquela tal história, né? Por que tanta gente de má fé? E logo ele contou ali que mais pessoas passaram no endereço, mais pessoas caíram no golpe. Que, ô gente, respeita, né? Respeita o nosso produtor rural. São pessoas simples, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas que querem trabalhar e são pessoas essenciais, é um trabalho essencial. Agora, eu tinha visto aqui todo jeito, né? Gente dando golpe por causa de celular, por causa de nudes, muita coisa aqui na cidade, né? E agora os bandidos, infelizmente, acharam os produtores rurais também. Que coisa, né? Tomara que a polícia encontre aí esses vagabundos, né? Vamos agora para a nossa agenda de curso de educação à distância do Senar Goiás. É muito bom falar de conhecimento, né? Tem curso para você de introdução à agricultura de precisão. A carga horária é de 18 horas, matrículas até o dia 12. Agora, informações no ead.senargo.org.br. Tem mais curso para você também, curso de tratamento de dejetos animais, carga horária de 20 horas, matrículas até o dia 12 também. Lembrando que agora os cursos são assim, no EAD, educação à distância do Senar Goiás. é ad.senargo.org.br por conta da pandemia. E se você está querendo administrar melhor aí a sua propriedade, tem curso de administração financeira, orçamentária e materiais e estoque. A carga horária também é de 20 horas, matrículas até o dia 19 de abril. Mais informações no endereço eletrônico está aí no seu vídeo, é ad.senargo.org.br. E agora a gente vai mostrar para você o resultado de um projeto de irrigação elaborado durante a crise da falta de água, que é para melhorar o cultivo de alface. Fica aqui bem pertinho no Distrito Federal, que é um grande produtor de hortaliças. Vem ver o que esse homem fez. Olha só. É nessa chácara de 14 mil metros quadrados em Santa Maria que o Glauco cultiva várias hortaliças há mais de 20 anos. O carro-chefe é o alface. São cinco tipos. Crespo, roxo, liso, mini frisê roxo e verde. Para garantir a qualidade dos produtos, os cuidados são específicos. Como no caso das hortaliças hidropônicas, quando não há contato com o solo, os pés recebem, de manhã e à tarde, uma água com solução nutritiva. A gente produz mais em um espaço menor, usa menos água para produzir. As técnicas de cultivo, a nutrição é balanceada, todo dia é feita a nutrição da planta, é feito um controle biológico intenso. Então, você tem que estar todo dia olhando, todo dia controlando. Com esse tipo de sistema, o consumo de água para a plantação de um alface crespo, por exemplo, é reduzido em 25 litros por pé, se comparando ao sistema tradicional. O nosso sistema de irrigação é um sistema fechado, então, o consumo de água do cultivo hidropônico é bem menor do que o consumo de água para produzir uma planta no sistema convencional. Para produzir uma planta de alface hidropônico, a gente gasta entre 4 e 7 litros de água por planta por ciclo. Já o sistema convencional e o orgânico é entre 21 a 40 litros por planta por ciclo. Só aqui na xácara do Glauco são produzidos cerca de 52 mil pés de alface por mês. Ele chega a colher por dia entre 1.700 e 2 mil maços como esse que já tem destino certo. São vendidos para os estabelecimentos comerciais e restaurantes, tanto do entorno como do DF. E o que é melhor, tudo o que é produzido aqui é livre de agrotóxico. O DF tem sido destacado no cultivo de alface. Hoje, o Gama é a região com maior produção pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, foram quase 9 mil toneladas da hortaleça, volume que ultrapassou a quantidade produzida por Braslande e Ceilândia juntas no mesmo período. De acordo com a coordenadora de oleoricultura da Emater DF, o destaque na produção ocorreu depois da implantação de um projeto de irrigação elaborada em 2017, a época em que o DF viviu uma crise de abastecimento de água. Nós intensificamos a questão da agrupação, nós intensificamos a questão da irrigação, da aplicação de novos insumos, então os agricultores começaram a um novo ciclo, digamos assim, na produção. E a alface se destacou bastante, tornando a região do Gama a região mais produtora do Distrito Federal. Adriana destaca ainda que o apoio da Emater aos produtores rurais é importante no desenvolvimento da agricultura local. Eles já eram produtores de alface, mas sem assistência técnica é realmente difícil, porque o conhecimento elevado até os produtores ele começa a ser aplicado. Então a assistência técnica e a assistência rural são essenciais para o agricultor, principalmente para o agricultor familiar. Gente, mas que lindeza em essa produção aí. Olha a qualidade das folhas. E o coentro, tanto que estava bonito ali, coisa mais maravilhosa. Tanto que é bom, né? A pessoa procurar entender, procurar estudar, procurar desenvolver até para o benefício dela mesma. Olha só, a gente tem algumas regiões que tem problema com água, falta água. Então é bom ver que as pessoas usam a inteligência para coisa boa. Olha o coentro lá atrás, moçando, coisa linda, alface roxa. Que coisa boa. Parabéns aí para esse produtor, né? Deixa eu te dar uma notícia boa agora. O Brasil bate recorde em exportação de algodão nos dois primeiros meses deste ano. Mais de 500 mil toneladas foram daqui, desse produto, foram vendidas para fora do país em janeiro e fevereiro. O resultado é recorde para a cultura, já que no ano passado a quantidade exportada foi de 6%, foi 6% menor. Este ano, o valor das vendas do algodão brasileiro para fora do país passou dos 4 bilhões e 400 milhões de reais. Esse valor é 7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Agora a gente fala do nosso mito ou verdade? A nossa segunda pergunta de hoje, a gente está falando hoje dos gansos que além de vigias, essas aves também são usadas onde? No controle de pragas nos quintais. Será que isso é verdade? Será que além de ervas daninhas, elas também comem os bichinhos, os insetos? A nossa pergunta é essa. Os gansos podem ajudar no controle de insetos do quintal? Mito ou verdade? Se for, é bom para usar nas lavouras, hein? Esse pessoal fica aí pastando, né? Porque os gansos e os patos, eles pastam, viu gente? Eu falei que ficava o quê? Esses dias ciscando? Aí alguém me corrigiu, falou assim, não é ciscando não, é pastando. E aí? Nossa pergunta, os gansos podem ajudar no controle de insetos no quintal? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu te conto já já. Olha gente, o nosso AgroRecord continua e depois do intervalo nós vamos mostrar o sucesso da família de gansos que foi adotada por um feirante em Rio Verde. E mais, um programa que leva comida boa para as crianças que não estão podendo ir para a escola e ao mesmo tempo ajuda a manter a renda de produtores da agricultura familiar. Me espero, eu volto já. Um excelente final de semana para você, já voltamos com o AgroRecord já de olho no mercado, viu? Vamos para nossas cotações dessa semana, a gente começa falando da soja em Anápolis, a saca de 60 quilos está sendo vendida a 158 reais, em Paraúna, 161 reais, a variação da semana em Goiás é positiva de 0,17%. E a gente acompanha também o milho em Silvânia, a saca de 60 quilos sendo comercializada a 77 reais e 50 centavos, em Cristalina, 78 reais e 12 centavos, a variação da semana em Goiás é positiva de 0,68%. E o mercado do boi, hein? Como é que está? Deixa a gente dar uma passada aqui para saber da rouba do boi à vista, Cachoeira Alta, olha só, bateu 300 reais, senador Canedo, 297 reais e 75 centavos, a variação da semana em Goiás é positiva em 1,51%. Tem que acompanhar, viu? Ficar acompanhando aí direto o mercado. O produtor quer ganhar dinheiro, tem que ficar de olho no mercado, viu? E vamos à última resposta do nosso mito ou verdade de hoje, estamos falando dos gansos. A nossa pergunta é a seguinte, os gansos podem ajudar no controle de insetos do quintal. Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Já pensou se você tiver um monte de bichinho dando trabalho aí no seu quintal, pode levar os gansos? E aí, produção? É mito ou é verdade? É mito, gente! Eu já ia contratar um monte de ganso lá para casa? Ao contrário dos patos que comem os peixinhos nos lagos, os gansos são vegetarianos. Esses bichos são muito úteis para manter a grama cortadinha, mas não comem os insetos. Mas que eles enfeitam o quintal, se você deixar, com certeza vão enfeitar. Olha, por que a gente está falando hoje dos gansos? Por conta dessa história aí, a gente vai mostrar agora para você a reportagem sobre os gansos que conquistaram o coração de um feirante lá em Rio Verde. Ele passeia na rua com uma fila de gansos andando atrás dele. A obediência das aves ao dono chama a atenção nas ruas e nas redes sociais também. O James Matheus fez uma reportagem para a gente. Vamos ver. Esse vídeo ganhou as redes sociais. Nele é possível ver um homem sendo seguido por quatro gansos em uma das ruas mais movimentadas de Rio Verde, interior de Goiás. O homem no vídeo é o Seninha, feirante muito conhecido no bairro. Ele comprou os bichinhos de estimação antes mesmo de serem chocados. Eu adquiri esses gansos através de ovos, pois para chocar em umas galinhas, as galinhas conseguiram chocar os ovos e graças a Deus está aí, esse daqui é o neném, branquela, piu-piu e essa aqui é a jovenzinha. A jovenzinha gosta de andar com a gente na rua, vou falar para vocês, mas isso é um amor de pessoa. É a mesma coisa de ser uma criança, então eu estou bem agradado com as criações que eu tenho em casa com gansos. As aves são criadas no quintal da casa do Seninha mesmo e os passeios na rua são para tirar os gansos da rotina e olha que por onde eles passam vão colecionando admiradores. Achei muito bonito porque hoje em dia é raro, hoje em dia a gente vê mais as criações presas do que soltas criadas, achei muito legal, muito inspirante. Serve para todo mundo porque para não deixar os bichos presos, deixar sempre soltos e é muito bonito. Costumo ver em fazenda que nem cavalo, boi, mas assim nunca vi, primeira vez. Com toda certeza o mais curioso dessa situação é como que os gansos obedecem o Seninha até que os animais atravessem a rua pela faixa de pedestres ele conseguiu. O animal, pessoal, o animal precisa de você ser carinhoso com ele, você não precisa ser uma pessoa assim ruim, se você for carinhoso, você é fodoso, saber conversar, todo bicho te obedece, toda criação. O feirante revela que também é apaixonado por música e desde que começou a criar os gansos ele carrega um sonho. Faz a gravação de um clipe, de uma música minha até um CDzinho já com 20 músicas, aí eu também quero participar com os meus gansos, como se diz, é só de um empurrãozinho amigo. Você viu que interessante quando o rapaz vai atravessar lá a faixa de pedestres, ele passa correndo e os gansos acompanham ele na velocidade que ele vai, então ele passa correndo, o ganso quer passar voando, passa até batendo as asas, mas a gente aprende uma lição com essa reportagem também, a gente vê que todo mundo gosta de amor, de carinho e de cuidado, até mesmo os animais, as aves, olha só, que interessante, falta de um, ele tem quatro gansos e vai com ele para todo lado, que coisa mais linda, lá em casa agora tem um passarinho, gente, que chegou daquele jeito, agitado, nervoso, bravo, mas ficava na gaiolinha, de tanta gente dá amor e carinho, agora ele fica solto lá, anda na casa inteira, uma calopsita, chama Chico, então agora é o dia inteiro, Chico para lá, Chico para cá, no ombro de um, no ombro de outro, mas é o amor e o carinho que fazem a gente acabar adestrando os bichinhos, e tem que ser assim, com o coração. Olha, mudando de assunto, em tempos de pandemia, muitos agricultores ficaram sem ter como vender toda a produção e uma boa saída para eles foi participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas também, quem não está tendo aula presencial, fica difícil, os produtos seriam usados na merenda escolar, são separados e distribuídos em forma de kits para esses alunos, olha só. Se alimentar parece uma coisa simples, só que para alguns isso se torna inacessível quando não existe a condição familiar de mesa farta ou até mesmo do básico de nutrientes, e a escola quase sempre tem papel fundamental de acesso à alimentação para crianças de baixa renda. Aqui na fazenda, cada movimento dessa balança representa esperança para quem está na cidade, esperança principalmente para as crianças que nessa época não podem ir até a escola, vão receber alimentos. A gente sabe que muitos pais precisam das escolas funcionando para poder dar alimentação para os filhos, não só entendimento, não só conhecimento. E esse programa faz com que essas crianças recebam. Aqui hoje está sendo embalado cenoura e também laranja. Daí a gente já imagina arroz com cenoura ou até mesmo um suco de laranja com cenoura, coisa que pode ser diferente e novidade na mesa de muitas crianças que não têm o que comer em casa nessa época em que as escolas não estão funcionando. A gente vai conversar agora com a Yasmini, ela é presidente da associação que ajuda os produtores a mostrarem os produtos que tem para levar para a cidade para entregar nessas escolas. Yasmini, como é que funciona esse processo? Como é que o PNAE ajuda tanto esses alunos às escolas estaduais quanto ajuda esses produtores? Então, a gente participa dos editais, nós participamos como grupo formal que é a associação, então a gente recolhe todos os documentos, faz o projeto de venda de acordo com o valor que está a cada produto e entrega em cada escola. E aí, a gente passando pelo edital, eles fazem a solicitação das quantidades para fazer as entregas. nós temos aí de 150 alunos a 750, dependendo da escola. Certo, e é uma quantidade grande, né? Você consegue, às vezes, recolher produto, a produção de vários produtores, de todos os produtores, quantos estão incluídos? Com certeza. Aqui, para a cenoura, nós temos um produtor que está entregando a cenoura, a laranja, é um produtor aqui da Roselândia também, tem o seu Eloy que hoje, por não ter a feira, ele veio nos ajudar a fazer os kits, que é produtor de banana, de abacate, então a gente reúne vários produtores nesse projeto para fazer essa ligação entre as pessoas que precisam se alimentar e os produtores que precisam vender. Qual que é o crivo, qual que é o critério que esses produtores precisam passar, que vocês precisam se encaixar para poder ofertar esses produtos? A gente precisa que eles tenham ADAP, né? E aí, não pode ser acima de 20 mil reais por produtor. Então, como são vários produtores, né? Dá para dar uma diversificada bem e todo mundo participar do programa. Só para você ter uma ideia, como são muitas escolas que recebem, aqui, ó, a gente tem as laranjas, o produtor colhe, faz esses sacos aqui e daqui tudo isso é destrinchado. Aqui a gente tem laranja, desse outro lado aqui a gente tem as cenouras. Tudo isso é desencaixado, desensacado e eles fazem esse processo aqui. Aqui eles estão trabalhando em família junto com esse produtor. Se a gente andar mais um pouquinho aqui, a gente vê também cabutiá, banana, tudo isso faz parte da nutrição dessas crianças que hoje não estão indo para a escola, mas mesmo assim recebem em casa uma embalagem como essa. Laranja com cenoura e aqui, ó, tem banana, banana e cabutiá que também faz parte de uma alimentação mais equilibrada para essas crianças. Aqui a banana a gente vê que está até um pouco verde que é para ela durar um pouco mais. E é um volume grande que vocês têm que entregar, né, Yasmin? É um volume grande. Quando as escolas estavam abertas a gente entregava as caixas diretamente nas escolas. Mas agora como fechou aí a Secretaria de Educação teve que se organizar e foi a melhor forma que eles viram foi entregar os kits. Então agora a gente tem esse trabalho de embalar e entregar nas escolas para que os alunos possam receber. O programa que é uma iniciativa do governo de Goiás se transformou numa ponte entre as famílias mais carentes que dependem desse recurso para alimentar suas crianças e o agricultor familiar que precisa vender o que cultiva para que possa também sustentar sua família no campo. Eu sou feirante aí no bloqueio da feira aí eu fiquei sem saída cortou minha venda minha renda aí a Yasmin me chamou para o programa eu entrei e de lá para cá vem dando tudo certo. O senhor produz o que? Para a Fabev praticamente de tudo que eu tenho lá ervas temperos banana morango quando tem polpas polpas de frutos eu também processo fruto tudo tudo artesanal. E aí o senhor entrou nesse nesse programa aqui com a ajuda da associação as coisas melhoraram para o senhor? A história do seu Eloy tem um sentido todo especial dentro do PNAE foi na infância que nasceu a vontade de produzir alimentos que pudessem ser acessíveis a todos. saía da escola e passava na feira e via aquelas frutas mais bonitas nas bancas dava vontade de de comer mas não tinha condições dinheiro era muito distante aí eu pus na cabeça que eu ia crescer plantar esses e vender baratas para dar sensibilidade E mostrando o lado mais humano dessa situação desse programa em que vocês estão inscritos como é que é saber que essas crianças não iam ter o que comer em casa e vocês conseguiram levar a força do trabalho de vocês para o prato delas como é que é isso? Eu te confesso que foi uma emoção muito grande participar desse programa principalmente porque os nossos produtos são agroecológicos então assim é comida de verdade além de ser muito nutritiva a gente sabe que ali não tem agrotóxico que essas crianças vão estar se alimentando de comida de verdade a banana é docinha a laranja é docinha é muito diferente e assim é uma alegria também poder conectar as pessoas para o produtor saber que ele está fazendo uma questão que não é só comercial que também é social importante né e a gente se sente importante de poder fazer isso né programa maravilhoso tem muita criança que só come quando vai para a escola muitos pais mandam os filhos para a escola por conta disso porque eles precisam trabalhar e às vezes falta comida em casa então não é só um programa né que está fazendo o produtor rural vender o produto dele entregar o produto dele né acabar escoando a produção dele não então é uma coisa que leva olha só que coisa mais linda tem coisa mais linda no mundo que vê uma criança com um prato na mão se alimentando tanto que é bom né encher a barriguinha de quem precisa ou coisa boa olha o agro recorde hoje fica por aqui muito obrigada pela sua companhia eu te espero no próximo final de semana se Deus quiser vamos ter mais um agro recorde beijo tchau tchau